Hoje é quarta-feira e tem podcast. E o nosso podcast de hoje chega com mais um destaque positivo para a Boa Vista. A nossa capital é considerada uma das melhores cidades do país para se viver. Já fomos destaque em pesquisa como a da revista Bula, que aponta a Boa Vista como uma das cidades mais felizes do país. E a pesquisa da revista Exame, que classificou Boa Vista como a sexta melhor cidade para se criar os filhos. Boa Vista ainda é referência na qualidade do ensino, com uma quinta melhor educação básica de capital e se tornou também a capital da primeira infância, com ações exemplares que são feitas pelo programa Família que Acolhe. Agora, temos também o prefeito de capital mais bem avaliado do país. Nosso prefeito, Arthur Henrique, foi destaque no levantamento feito pelo Instituto Veritar, que fez uma pesquisa em todo o Brasil. E esse resultado é motivo de muito orgulho para todos nós, claro. É por isso também que eu converso hoje com o nosso prefeito, Arthur Henrique. Tudo bem, Arthur? Como é que você está? Tudo bem, Romero. Obrigado pelo convite. É um prazer participar do seu podcast e poder falar um pouco do nosso trabalho à frente da Prefeitura de Boa Vista e prestar contas com a população. Arthur, você foi apontado como o prefeito de capital mais bem avaliado do Brasil. Como você recebeu essa notícia? É uma honra ter a maior aprovação entre todos os prefeitos das capitais. Administrar uma cidade com todos os desafios de Boa Vista não é fácil, mas eu assumi o compromisso de trabalhar para melhorar a vida das pessoas e é isso que nossa gestão está fazendo na saúde, na educação, na segurança, na agricultura, no empreendedorismo, na mobilidade urbana. Boa Vista foi uma das cidades que mais cresceu em população de todas as cidades do Brasil e isso só aumenta a nossa responsabilidade, ao mesmo tempo que exige mais trabalho e dedicação. Nosso foco continua sendo cuidar das pessoas, gerar emprego, renda e garantir dignidade aos moradores da nossa capital. Que elementos você acha que mais contribuíram para o resultado dessa pesquisa? O resultado mostra que as pessoas estão sentindo os benefícios do trabalho que a Prefeitura está fazendo em Boa Vista. Seja em creches, escolas, no asfalto e drenagem chegando nas ruas, no atendimento na saúde, os moradores estão cada vez mais tendo acesso a serviços públicos de qualidade, vendo obras acontecerem em seus bairros, conseguindo empreender com o auxílio da Prefeitura e tendo acesso a crédito. O agro está se desenvolvendo com investimentos do município, enfim. O trabalho é extenso e vai continuar para melhorar a vida da nossa população. Agora, não é fácil cuidar de uma cidade com uma dinâmica tão desafiadora como Boa Vista. Hoje, o que tem sido prioridade na sua gestão? Eu costumo dizer que na gestão pública tudo é prioridade, que temos que olhar para todas as áreas. É óbvio que algumas necessitam mais atenção do poder público. No caso da saúde, por exemplo, nós enfrentamos vários desafios. Pandemia, imigração, crise sanitária e anomame. E todas têm até hoje reflexos na oferta dos serviços, com aumento significativo de atendimentos. Como prefeito, eu corro atrás de solucionar ou diminuir esses problemas. Tanto que, mesmo com todos esses desafios, nós estamos transformando a saúde do Boa Vista, aumentando o número de médicos nos consultórios. Estamos construindo novas unidades básicas de saúde, ampliamos o número de leitos no hospital da criança, contratamos mais profissionais. Temos uma parceria muito importante com o Ministério da Saúde e estamos conseguindo recursos para fazer mais investimentos. Claro que ainda não está perfeito, mas estamos trabalhando muito para oferecer o melhor serviço ao cidadão da nossa capital. Estamos no terceiro ano do seu mandato. Em que áreas você considera que houve um avanço significativo? A saúde é uma área em que conseguimos muitas mudanças, como eu falei, mas na educação também temos muitos resultados positivos. Nós acabamos de entregar mais duas creches, já são dez entregues só nessa gestão. Todas com muita qualidade, desde as salas de aula até as refeições, com cardápios feitos por nutricionistas. Aumentamos o número de vagas para as crianças com idade de 2 a 3 anos e 11 meses. Atualmente, são 4.665 crianças nessa idade atendidas na capital. No total, atendemos mais de 50 mil alunos em todas as modalidades de ensino. Estamos construindo e ampliando escolas para ofertar mais vagas. O ensino de Boa Vista é reconhecido como um dos melhores do Brasil. Nossas escolas têm estruturas ótimas. Os alunos têm acesso à tecnologia no ensino, à robótica e têm merenda de qualidade. Nós sancionamos o novo PCCR dos professores, com benefícios que vão garantir um maior desenvolvimento das carreiras desses profissionais, o que reflete diretamente na qualidade do ensino das nossas crianças. Também avançamos muito no apoio ao agronegócio, ao empreendedorismo, no processo de desburocratização de empresas, facilitando muito a vida daqueles que ajudam a fomentar a nossa economia, o desenvolvimento e a geração de empregos. Temos um pacote de obras robusto e em andamento, de urbanização, asfalto, drenagem e iluminação. Tem muito trabalho sendo feito pela Prefeitura, que são transformadores, mas essas são algumas áreas que temos avançado muito. E tenho certeza, vamos avançar ainda mais. Agradeço a sua participação no nosso podcast e desejo muito sucesso para você e para a sua equipe. Eu que agradeço o convite, Romero. É sempre muito importante ter espaço para prestar contas para a sociedade. Eu quero dizer à população de Boa Vista que nós estamos trabalhando para melhorar a qualidade de vida de cada um, dos moradores não só da área urbana, mas também da área rural e indígena. Com obras de infraestrutura, com investimentos na saúde, na educação, na segurança, no trânsito, na agricultura, no empreendedorismo, em todas as áreas. Eu levanto todos os dias para honrar com o compromisso que eu fiz com os moradores de Boa Vista. Quando a gente é eleito para governar uma cidade, a gente assina um contrato com as pessoas. E durante o mandato, temos que trabalhar duro para entregar os resultados que foram propostos. Em nossa gestão, estamos inclusive indo além do que nos comprometemos. Estamos avançando e inovando em várias áreas. Boa Vista tem se desenvolvido mais ainda, com planejamento, e as pessoas percebem isso, porque é a vida delas que está mudando. Essa é a nossa meta, melhorar a vida das pessoas, e isso que temos feito e continuaremos fazendo a cada dia da nossa gestão. Arthur, continue o trabalho brilhante que você está fazendo. O nosso prefeito Arthur é realmente um exemplo de dedicação. E mesmo com muitos desafios, tem agido com muita responsabilidade e mantendo o compromisso de cuidar das pessoas. Graças a isso, Boa Vista está ganhando novas escolas, creches, novas unidades de saúde, mais ruas com asfalto, drenagem e iluminação de LED. Se destacando também na produção, no apoio aos pequenos produtores, no apoio ao esporte, no apoio à cultura e ao empreendedorismo. Já que Boa Vista também foi apontada como uma das melhores cidades para se empreender no país. Isso tudo é motivo de muito orgulho para todos nós. Pessoal, eu fico por aqui, mas semana que vem, volto com mais novidades para você. Fique com Deus e um grande abraço. Fique com Deus e um grande abraço.